Fala galera, beleza? Mais uma videoaula aqui no canal e essa videoaula é exclusivamente para os alunos da Azaf é uma videoaula suporte das aulas presenciais tá? Vamos aprender a música Flores do Titãs o verso, pré-refrão e o refrão com riff, beleza? Pra você que não é aluno da Azaf, pode acompanhar a aula também é só você deixar nos comentários se você precisa da cifra e da tablatura e seguir o vídeo com as explicações no começo da música, a gente vai usar dois acordes é o acorde de Mi maior e o acorde de Lá maior dentro desses acordes, a gente vai usar uma batida que se você não sabe como fazer essa batida 4x4 é só seguir esse card aqui clica nesse card que você vai aprender como é que faz essa batida, beleza? Segue a batida Entre os dois acordes, vamos fazer duas batidas e depois trocar de acorde ou seja, vamos fazer o acorde de Mi maior duas batidas e mudar para o acorde de Lá maior vou fazer na velocidade normal depois eu faço mais lento agora um pouco mais lento mudou o acorde sem parar a batida estou parando por causa do vídeo mais uma vez lento, agora sem parar a batida toda essa parte é o verso da música exemplo e assim por diante pré-refrão no pré-refrão, a gente vai continuar com a mesma batida e os mesmos acordes porém, é uma batida só para cada acorde então eu faço o acorde, uma batida e já mudo para que você consiga uma mudança mais rápida de acorde treine primeiro trocar os acordes visualiza o acorde, monta o acorde passa uma vez o dedão para escutar o som do acorde e já troca de acorde é assim que se treina a troca do acorde agora vamos para o riff que já começa o coro nesse riff a gente vai usar só uma corda que é a corda 5, a corda Lá segue a tablatura 0, 2, 4, 5, 4, 0 e 2 a velocidade normal na música eles executam esse riff quando eles estão cantando a palavra flores nós vamos fazer três vezes esse riff inteiro e a quarta vez a gente vai fazer ele e sem uma nota ou seja, na quarta vez a gente para na corda solta tá? vou fazer o riff inteiro as três vezes inteiras e a quarta que para na corda solta na velocidade normal por último agora vamos fazer lento e em seguida entramos no acorde de Mi com uma batida e já muda para o Lá vamos fazer o coro na velocidade normal com o riff e a base agora um pouco mais lento e a música gente se vocês pegarem a versão do Acústico MTV a versão que vocês acharem aí segue verso, pré-refrão e refrão e começa tudo de novo beleza? espero que vocês tenham gostado que eu tenha ajudado e se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe esse vídeo nos ajude esse ano esse ano nós vamos gravar bastante conteúdo musical e qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí ah, preciso da cifra eu preciso da tablatura é só deixar nos comentários que a gente vai ajudar abraço